Olá, olá, galerinha! Como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Bem, como de costume, aqui vai mais um vídeo do The Sims Freeplay, certo? E nesse vídeo, irei fazer o evento favorito do jogador, certo? Que no caso é esse aí que está na tela. O nome dele é Problema da Neve. Então, vamos lá ler aqui. Ele vale por 13 dias, certo? Então, vamos lá. O que já é Natal? Com o tempo, como o tempo voa? É melhor começar a cuidar dessa lista de Natal. Primeiro, montar e apagar a árvore de Natal. Em um lote residencial, faça um sim montar uma árvore de Natal. As árvores de Natal são encontradas na guia em destaque da loja para casa. Colocar uma árvore de Natal. Vamos aqui na loja. Vamos aqui em destaque e colocar essa árvore de Natal. Pronto. Vou voltar. E agora, deixa eu ler aqui. Desembaraçar luzes. Clica no X. Aqui, deixa eu dar um zoom, porque senão não vou conseguir. Aqui. E agora, clica em desembaraçar luzes. Adiantar. Escrever cartões. Deixa eu ver aqui. Como essas luzes ficaram tão embaraçadas. Elas não foram embaladas cuidadosamente no último Natal. Justamente para isso não acontecer. Seu sim suspeita de uma infância. É infância. Deixa eu aproximar. Infância nefasta. O próximo item da lista é escrever cartões de Natal. Façam sim sentar-se à mesa e escrever cartões de Natal. Gente, é só clicar aqui, ó, onde está o balãozinho e clicar na opção escrever cartões. Eu odeio quando dá essas falhas. Misericórdia. Deixa eu limpar aqui. Agora vai dar. Agora foi, eu disse. Vamos para a próxima. Postar cartões. É só ir aqui na caixa do correio e clicar na opção postar cartões. Vou adiantar. Colocar vela. A gente vai aqui na loja. Em destaque. Pega a vela e coloca em cima da mesa. Colocar cinco bengalas doces. Tá. Deixa eu ler aqui. Em um lote residencial. Façam sim colocar cinco bengalas doces. As bengalas doces são encontradas na guia. Em destaque da loja para casa. Já estamos na loja, né? E aqui essas bengalas aqui, ó. A gente vai colocar cinco. Então, uma, duas, três, quatro e cinco. Vamos continuar. Construir boneco de neve. Vamos sair aqui da loja. Clica no X. E clica na opção construir boneco de neve. Adiantar. Terminar boneco de neve. Clica no balão e clica na opção terminar boneco de neve. Adiantar. Deixa eu continuar aqui. Jogar bolas de neve. Faça um sim e jogar bolas de neve em outro sim. Vamos chamar aqui um sim aleatório. Clica no sim oposto e clica nessa opção jogar bolas de neve. Gente, só para avisar que esse vídeo terá mais de uma parte, certo? Terá parte 1 e parte 2. Porque esse evento aqui é bem longozinho, viu? Ir para o parque. Vamos aqui ir na cidade. Vamos aqui ir na cidade. Vamos aqui ir no parque. E vamos chamar um sim para cá. Parabéns, você concluiu o primeiro grupo de objetivos da missão. Problema da neve no Natal e recebeu uma bela escultura em espiral do chalé. Pronto, gente. A primeira parte, ela foi concluída, né? Vamos dar uma continuada aqui e já já eu finalizo o vídeo. Vamos continuar. Gente, essa palavra é muito longa para quem tem língua pegada, viu? Sobre os estranhos eventos climáticos. O Natal está chegando. Chega de susto no dia das bruxas. Mas que chatice que é desembaraçar as luzes natalinas. Olha, o cara do clima vai estar aqui. É só clicar em discutir clima. Adiantar. E vamos continuar. Ligar para um mago perversino. Eu vou lá na casa. Esperar carregar. Clica no telefone. E clicar na opção aqui, ó. Ligar para um mago perversino. E vou adiantar. Aí tem duas pessoas aqui, né? Deixa eu adiantar aqui. E pronto. Reconstruir o boneco de neve. Clica no balão. E clica na opção reconstruir boneco de neve. Adiantar. Falar com o boneco de neve. Clica no boneco de neve. E clica na opção como está se sentindo. Gente, eu estou tentando explicar detalhadamente o mais possível. O mais detalhado que puder para vocês não terem dúvida, viu? Discutir sobre o palácio de gelo. Fazer um sim. Perguntar ao senhor sortudo sobre o palácio de gelo. Clica no balão. E clica na opção discutir palácio de gelo. Adiantar. Clica na opção comprar por impulso. Clica na TV e clica na opção assistir comprar por impulso. Adiantar. E vamos continuar. Comprar por impulso. Clica no telefone. E clica na opção comprar por impulso. Adiantar. Parabéns. Você concluiu o segundo grupo de objetivos da missão problema da neve no Natal. E recebeu uma mesa de centro do chalé e decorações de mesa. Ainda dá para continuar. Tem oito minutos ainda. Vamos continuando. Lê. Leia o seu e-mail. Saber reconstruir homens de neve pode ser muito importante. Mas não se surpreenda se eles saírem nervosos e irritantes. Vamos aqui na loja. E vamos comprar um computador. Viu? Eu vou colocar aqui. Clica no computador. E clica na opção. Ler e-mails. Era só para ler e-mails, né gente? Deixa eu tirar a dúvida. Não, não era só ler e-mail. Ah, é ler o e-mail aqui. É ler e-mail da compra por impulso. Era essa a opção. Está vendo? E ao parque. Vamos lá. Ao parque. Eu já deixei um sim lá. Pronto. Como eu já deixei um aqui, né? No parque. Automaticamente já finalizamos. Vamos para a próxima. E inspecionar a locomotiva do azar. Clica no balão. Sempre quando tem balão é mais fácil, né gente? E clica em inspecionar. Estudar manual. Clica onde está o balão novamente. E clica na opção estudar manual. Adiantar. Consertar a locomotiva do azar. Clica na locomotiva e clica na opção reparar. Verificar o manual. Clica na cadeira e clica na opção verificar o manual. Adiantar. Chutar a locomotiva. Clica na locomotiva e clica na opção chutar locomotiva. Só tem essa opção aqui. Obter coordenadas. Faça ou fale com o senhor sortudo. O boneco de neve é um lote residencial para receber as coordenadas para o palácio de gelo. Vamos lá na casa. Clica no boneco de neve. Clica na opção obter coordenadas. Adiantar. E para o parque. Vou lá no parque de novo. Como eu já descei um sim lá, né? Fica bem mais fácil. Pronto. Deixa eu ler aqui. Parabéns. Você concluiu o terceiro grupo de objetivos da missão Problema da Neve no Natal. E recebeu algumas janelas retangulares do chalé. Pronto. A gente já fizemos o primeiro, o segundo e o terceiro. Esse aqui é o quarto, né? Deve ser 13 partes. Então, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Em um próximo vídeo eu vou trazer a continuação, certo? Então, espero que tenham gostado. E espero que estejam gostando. Qualquer dúvida deixe nos comentários, certo? Ou vocês podem falar comigo pelas redes sociais também. Curta, comentem, se inscrevam no canal e ativem a opção de sininho para vocês receberem a notificação. Então, é isso. Obrigada aos 118 inscritos. Rumo aos 200 que eu sei que a gente pode. Então, é isso, meus amores. Até o próximo vídeo e bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.